e aí pessoal aqui é o meu nintendo né e hoje eu trago para vocês então de novo né os depois nós de drogas com 64 pessoal só vamos fazer assim é vamos assim falta o luide o capitão falta o mes e o jip toque começa pela mão o luide tem uma voz fina nesse jogo aí E aí Ah, é, é só um pouquinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quê? Só um inoche, galera. Que? 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 Luz, que? Que? Ele não vai soltar a bola de pôr perto do Fox, viu, Luiz, porque senão ele vai usar um ataque controverso, assim, ó. Garçom, isso aí é controverso. Vocês ouviram a minha mãe, né? Vocês ouviram a minha mãe. Nem posso fazer, né, não. Ui. Eu acho que não fez nada. Esse aqui do Luigi, ele é meio complicado. Ui. Beleza. Aí, ó, minha mãe de novo. Minha mãe de novo. Eu vou ter que sair aqui do quarto dela. Deixa eu sair daqui. Esse aí é o Luigi do Super Mario Bros. E aí? E aí? Ó, Mario, você vê que é feio, ó. Apanhando o próprio irmão aí, cara. Ah, legal. O Link se matou. Ai. Ai. E aí? O que é isso? O Luigi assim, tá nem aí O que é isso? O Pikachu se matou E morreu É, o Luigi, Capitão Foco e Yoshi, né? O Yoshi O que é isso? O Yoshi, Capitão Foco e Yoshi, né? O Martelo, ele é sempre bom, cara O que é isso? Foi Eu apertei o... Eu fiz o negócio do pulo, velho Aqui, ó Vamos lá, agora eu escape Ai, fei Fiz bestiga Fiz bestiga Tá travando por causa da musiquinha da Estrela. Tá travando por causa da musiquinha, tá travando por causa da musiquinha, tá travando por causa de uma pesquinha, tá travando por causa da musiquinha, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, foi junto comigo. E aí? Ok, 30, né? 29, 28, 27, 26. 25, 24, 23. Peraí, gente, rapidinho. Ah! Tô perdendo meu tempo ainda, viu? Vamos lá, pessoal. Minha mãe é aqui, tá? Ô, meu, o pai já pelava, me levou, me levou, me levou de cruzões, afinal de contas, já levou. Nem pausei ainda, já passou, não é, cara? Minha mãe me chamou aqui, vem ver você. Eu achei que eu tava na televisão ainda. Mas não, é um... é um ganso ainda. Não, é um ganso. Secarem! 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 Tecarem! Secarem! Oh, força delas. Oh, força delas. Oh, força delas. Gente, o que o Luigi tá fazendo de tão errado pra vocês, afinal de contas? Onde está ele? Não é o que eu ia fazer uma troca de surpresa. A Luigi, até o Simmel! 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 Ah, velho! Vamos pela... Ah, velho! 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 Ah, quase! Deu certo! Ah, velho! Ah, velho! Enfim, acabou, né, pessoal? Parabéns! Enfim, acabou, né? Enfim, acabou, né? Enfim, acabou, né? Então é isso aí, né, pessoal? Até mais e tchauzinho!